Eu já comprei passagem só de ligada aqui Porque se a de volta tiver, eu sei que eu nem vou Seu sogra e bota que esqueceu como voar Peste rio que já se perdeu no mar, no seu olhar Mas se você chorar em mim não dá Coração não vai me dar, te dou como pra ficar Mas se você me pede pra ficar Não vou mais me segurar, nunca mais vou te segurar Eu já comprei passagem só de ligada aqui Porque se a de volta tiver, eu sei que eu nem vou Eu sou uma bota que esqueceu como voar Peste rio que já se perdeu no mar, no seu olhar Mas se você chorar em mim não dá Coração não vai me dar, te dou como pra ficar Eu já comprei passagem só de ligada aqui